São Brás, também conhecido como São Brás, foi um bispo e mártir cristão que viveu no século III. A história de São Brás é envolta em lendas, mas algumas informações históricas foram preservadas. Ele nasceu na Armênia e, posteriormente, tornou-se bispo da cidade de Sebastéia. Durante a perseguição do imperador romano Licínio, por volta do ano 316, São Brás foi preso por sua fé cristã. Durante seu período de prisão, São Brás é conhecido por ter realizado milagres, incluindo a cura de um menino engasgado com uma espinha de peixe. A lenda mais famosa associada a São Brás conta que, enquanto estava na prisão, os guardas teriam cortado sua garganta com pentes de ferro. Como São Brás é considerado o padroeiro das doenças da garganta, essa história levou à tradição da benção da garganta que ocorre em sua festa, celebrada em 3 de fevereiro. A devoção a São Brás se espalhou amplamente, e ele é invocado especialmente para a proteção contra afecções da garganta e doenças relacionadas. A história de São Brás destaca sua coragem diante da perseguição religiosa e a tradição dos milagres associados a ele.